Galera, galera, eu e meu irmão estamos aqui em casa sozinhos e começou uma tempestade, Thiago, calma, 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 olha isso, olha isso, deixa eu tentar abrir, não, não abre não, não abre não, tá muito forte a tempestade, tá tudo apagado, olha isso, tá tocando alarme nos lugares, calma, calma, onde você tá indo, onde você tá indo, entre em um quarto, deixa eu ver, abre aí a janela, vamos ver, abre, 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 meu Deus, não abre não, nossa, não dá pra ver nada, meu Deus, olha isso, ai meu Deus do céu, eu não vou, eu to acreditando nisso, você quer ir lá fora? Não, só na garagem, bora, eu não to acreditando nisso, pera, calma, meu Deus, vamos lá, pega então, pega a blusa de frio, vamos lá, vamos lá embaixo, gente, começou a tempestade, a luz acendeu do nada, a luz, a luz tinha acabado e agora acendeu de novo, Thiago, a luz tá acabando toda hora, o que que aconteceu, olha isso, a luz acendeu sozinha, sozinha, eu to falando sério, o pessoal tá aqui de prova, eu não apertei nada, porque pra acender essa luz, galera, é nesse controle aqui, ó, a energia aqui em casa tá acabando demais, tipo, toda hora, tá, não sei se dá pra ver, galera, vou tentar abrir um pouquinho só, só pra vocês terem uma ideia de como tá forte, olha isso, olha esse vento, olha tudo, nossa, tá ficando mais forte, Thiago, meu Deus, meu Deus, tá muito forte, olha isso, você tá pronto? Bora, vamos lá embaixo, você pôs boné? Tá chovendo, meu Deus, calma, eu tenho que arrumar, pera, tá, galera, eu não sei se vocês tão me vendo agora, a gente tá indo lá embaixo, vem, calma, calma, tem que ir devagar, aqui tá tudo bem, aqui tá tranquilo, no prédio, mas a partir de aqui já começa a ficar olha isso, meu Deus, Thiago, sabe quem é onde é seu? Eu abri o portão lá fora, olha, ele abriu sozinho, a gente vai ter que fechar, você vai lá, eu vou ter que, como é que eu vou nessa chuva toda? olha, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou lá, eu vou, eu vou, tá chovendo muito, meu Deus, Thiago, você teve coragem de ir lá? Seu celular molhou? Seu celular molhou? Como que você teve coragem de ir lá? Olha isso, galera, olha isso, eu não sei se vocês tão conseguindo, meu Deus, tá difícil, eu tenho que colocar coisa pra fora olha as árvores, como que elas tão, olha isso, lá pra trás não dá pra ver nada, e normalmente dá pra ver até lá no fundão, ó, não tá dando pra ver nada gente, tá muito forte, e agora? E agora, Thiago, o que a gente faz? Vela? Acabou a luz Mas, é, a gente vai ter que acender vela, não tem outro jeito? Gente, agora a luz acabou de novo, acabou de novo, simplesmente apagou a luz, olha isso, não tá nada, a televisão não tá ligada mais Você vai pegar vela? Pega lá, então, a gente vai ter que começar a acender vela agora véi, só eu e o meu irmão mais novo que estamos aqui em casa, só a gente, a gente tá sozinho aqui nossos pais tão trabalhando, é, minha irmã tá trabalhando, e a gente tá sozinho aqui, tipo assim, eu não sei o que a gente faz a gente tá sem luz, tá durante o dia, só que não tem luz do sol direito, olha isso aqui fora até que tá um pouco claro, mas aqui dentro tá muito escuro Você não achou vela? Você não achou vela? Não Nenhuma? Nenhuma Eu não sei, agora eu não sei o que a gente vai fazer, Thiago, sinceramente, eu não sei o que a gente faz mais Mas pode ter vela, eu não sei o lugar, tá? Calma, qualquer coisa a gente usa o flash do celular, pega uma lanterna Mas meu celular tá acabando a bateria Seu celular tá o quê? Tá acabando a bateria E agora? Nu, vem cá, deixa eu ver, olha a sua roupa, vem cá, deixa eu mostrar pra galera Olha isso, galera, vira as costas Meu chinelo tá muito Olha isso, tá todo cheio de água Você também, você foi lá correndo, tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado, galera Tá realmente muito Você o quê? Achou uma lanterna? Boa, boa Guarda a bateria dela, economiza a bateria, porque a gente vai precisar de muita bateria Isso, deixa ela ir Porque a gente vai precisar de bateria, Thiago Porque daqui a pouco, acaba tudo Acaba a luz Acaba tudo Olha essa tempestade que tá tendo Ela vai voltar, ela vai voltar antes Será? Tomara Ai, meu Deus do céu, olha isso Trovão Tá trovão lá muito Foi aqui perto? Foi ali Não, mas acho que não foi tão perto, porque senão ia dar um estrondo muito Thiago, meu Deus, fecha essa janela Fecha a janela, meu Deus Tá muito forte Tá muito forte, tem que tomar cuidado Calma, Thiago, vamos sair Tá balançando muito Tá balançando, vamos sair da janela Vamos ficar longe da janela Janela, gente Nunca é legal ficar perto da janela em tempestade Nunca Então, vamos tentar ficar longe da janela sempre E, sei lá Thiago, já sei Vamos fazer uma cabaninha Vamos fazer uma cabaninha A gente vai ficar mais segura que a cabaninha Bora Bora Vamos pegar os cobertores Thiago, então vai lá Pega os cobertores Eu vou pegar travesseiro Vou ver o que eu pego pra gente fazer uma cabaninha Tá, galera Eu desliguei o flash Não sei se vocês estão me vendo direito Mas, tomara que sim A gente vai fazer uma cabaninha Porque a cabaninha sempre me deixa mais seguro Mais seguro Vou pegar essa coberta aqui Vou pegar esse travesseiro aqui Deixa eu ver Vamos lá Pegou? Conseguiu pegar também? Peguei o monte Tá, vamos Faz em cima do sofá Aqui? É, calma Vai, faz em cima do sofá Mas como? Como que eu faço? A gente tem que ficar em cima do sofá, Thiago Aqui, ó Aqui vai ser a nossa casa agora Vamos fazer aqui uma cabana Colocar Assim Isso Entrei debaixo Vou entrar Entrei debaixo, Thiago Deixa eu ver se vai ficar bom Vai Vai, entra Foi, foi, foi Meu Deus Aí, ó Tá se sentindo seguro? Dá pra me ver? Não Dá? Não Mas a tempestade tá ficando mais forte Meu Deus Toda vez que eu abro Olha o barulho que dá Nossa, tá muito forte Eu nunca imaginei que ia ter uma tempestade tão forte do nada hoje assim Ai Eu vou por em cima daqui Eu tô com muito medo Ai Como é que a gente põe agora? Como é que a gente faz? A gente devia colocar esse negócio em pé Ah, Thiago, eu acho que cabaninha não vai dar certo Mas eu queria Mas eu acho que não vai dar certo Porque tá tudo, tá tudo embolado A gente tem que armar a cabaninha Eu acho que sabe o que a gente tem que fazer? Hã? Só esperar Ficar com a lanterna preparada e esperar Acho que eu vou passar Tá aí a lanterna? Cadê? Tá aqui a lanterna Meu celular tá com bateria suficiente, olha só Ele tá com 61% de bateria Então dá pra aguentar Eu vou tentar economizar bateria nele Pra gente poder usar o flash, qualquer coisa Tá bom Fechou? Fechou Então vamos pegar comida Bastante comida Sabe por quê? Se ficar de noite e começar a dar apagão E ficar tudo escuro A gente não vai saber onde tem comida Então a gente tem que pegar comida Enquanto tem um pouquinho de luz Vamos pegar, toma Chocolate Biscoito Não sei Refrigerante Isso, Thiago Eu tô cheio de comida agora Agora vamos colocar aqui Eu acho que a gente tá seguro aqui dentro Não tá? Você tá com medo? Óbvio que eu tô Não dá pra ver nada lá fora Não dá pra ver nada E o pior é que a luz apagou Deu um apagão aqui em casa Isso eu acho que é o pior de tudo O bom é que a água Ela acha que ela tá soprando pra lá E ela não tá soprando pra cá Porque senão estaria tudo embaçado aqui Não ia dar pra ver nada E olha, pior é que aquele prédio tem luz Será que o problema foi a luz daqui do nosso prédio? Será que aconteceu alguma coisa com o nosso prédio? Ah, nem Não, mas pior que eu não sei Pode ser que daqui pra cá tenha luz Só que daqui pra cá tenha acabado a luz da rua inteira Pode ser isso Porque, querendo ou não Já aconteceu isso várias vezes Não sei se aí na casa de vocês também já aconteceu De acabar a luz na sua casa Só que você olhar na janela E a casa do lado tem luz Tipo assim, é loucura Mas é assim que funciona o sistema de energia do nosso país Então a gente tem que se contentar Tiago Tiago Toma, toma Segura a lanterna Fica com ela Fica ali no sofá E agora vamos esperar acabar Vamos esperar acabar agora, fechou? Galera, então é isso Pô, a gente vai esperar Ver o que vai acontecer aqui Acho que vai dar tudo certo Mas qualquer coisa eu volto com vocês Galera, é o seguinte Já tá de noite Já são Olha só, vou tirar o flash de mim Só pra vocês verem a hora Já é 8h10 da noite E a chuva parou Graças a Deus a chuva parou Só que a luz não voltou Olha só, tá tudo desligado Tudo sem luz Tudo sem energia Tiago tá aqui com a lanterna Você tá com medo ainda? Dá pra dar medo, né? Dá demais Véi Eu não vou no quarto não Também não Vou ficar aqui na sala É, vou ficar aqui Não, a gente vai ficar aqui na sala Porque é o único lugar Tipo assim Que dá pra gente ficar junto na casa No sofá E fazendo a cabaninha, né? Porque E aqui também A gente consegue saber Quando voltar a luz ou não Porque o prédio aqui do lado Tá totalmente com luz O prédio do lado da minha casa Tá totalmente com luz Só a gente tá sem luz Tipo assim A chuva já acabou A chuva já passou Só que a energia não voltou Eu não sei se aconteceu alguma coisa Com o meu prédio Ou se não foi Olha só, galera Temporal em aeroporto Aeroporto da Pampulha E castiga bairros de BH Olha aqui BH tem pessoas ilhadas Alagamentos e avenidas fechadas Isso foi há quatro horas atrás Tempestade causa estragos E trava principal Principais avenidas de BH Belo Horizonte tem ruas alagadas Após forte chuva e granizo Até granizo teve Eu nem tava sabendo Tava sabendo que rolou granizo aqui em BH Rolou granizo É, aqui deu um tempestade Mas pelo menos não choveu granizo Imagina onde tava chovendo granizo Pior que a gente tá sozinho em casa Ninguém voltou ainda Então tipo assim A gente tá morrendo de medo Morrendo de medo Ai, Thiago Mas eu acho que pelo menos agora Parou de chover O que? Atrás de você Ha, ha, ha Nossa Tomei um susto Até parece Tá tentando me dar susto agora Enfim, galera Eu acho que Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu liguei a câmera Fiz um pequeno daily vlog Porque eu fiquei desesperado aqui Deu uma tempestade E só tem eu e meu irmão Mais novo aqui em casa Então eu tive que gravar isso pra você Sei lá Vai que aconteça alguma coisa Sei lá Eu precisava pelo menos Ter a câmera gravando aqui E capturar todas as imagens pra vocês Mas graças a Deus Não aconteceu nada Vamos esperar que agora A luz voltar Se voltar Eu falo pra vocês lá no meu Instagram Que é isso que tá aparecendo aí pra vocês Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Se inscrevam no canal Dá like Por favor E é nóis Um beijo Amo vocês E é nóis